Primeiro vamos assistir o vídeo, só pra, enfim, quase todo mundo já assistiu a esse vídeo, mas vamos assistir esse vídeo agora, prestando muita atenção, não só no que é falado, mas ali na expressão, na cara do rapaz que tá gravando o vídeo e da senhora que tá sendo ali humilhada covardemente por ele. Vamos prestar atenção na expressão dos dois, porque tem a ver com o que eu quero falar depois, vamos lá. Nessa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? É o senhor Lula? Lula? Então tá bom, aqui ó, ela é Lula, a partir de hoje não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. Sério? Sério, tá bom gente? Aqui não vem mais marmita, beleza? Ela vai pedir pro Lula, tá bom? Beleza então, gente. Na Bíblia tem um trecho que eu acho muito bonito, que é o trecho das bem-aventuranças, ali no Evangelho de São Mateus. E pra quem não consegue entender a diferença de ser pobre em espírito e ser pobre de espírito, esse vídeo explica perfeitamente. Porque essa senhora, ela é pobre em espírito. O que quer dizer ser pobre em espírito? Ou pelo espírito? Significa ser humilde. Significa ter um espírito que se coloca abaixo, humildemente, pra que tudo flua na sua direção. Uma vez eu li isso escrito. O mar só é maior do que todos os rios, porque se coloca humildemente ali abaixo de todos eles. E as águas fluem pro mar, e não o contrário. Essa senhora, ela mostra ali uma humildade, uma pureza, que tornam ela grande. Esse talvez o paradoxo. É essa humildade, e a palavra humildade é se colocar abaixo. Humilde vem de humus. Humus é terra, é você se colocar próximo à terra. Como São Francisco de Assis se colocou. Como Jesus, o histórico ou o mitológico, não importa aqui se você é devoto dessa ou daquela religião, mas como a história de Jesus diz que ele se colocou. Como Madre Teresa de Calcutá se colocou. Como Padre Júlio Lancelotti se colocou. É essa pureza que faz com que ela ali, naquele momento sendo atacada, ela tenha um sorriso, sabe? Essa pureza, essa pureza, que, enfim, eu acho que renova a esperança de todo mundo. que mostra que é esse que é o Brasil que está à frente nas pesquisas, é um Brasil que dá para a gente depositar um voto de esperança de que as coisas podem ser melhores. E ele, pobre de espírito, ou seja, lhe falta a sustentação do espírito, falta espírito nele, para ficar fácil de entender. Por isso, pobre de espírito. E ela, pobre pelo espírito, ou seja, um espírito que faz a opção de ser humilde, um espírito que faz a opção de ser simples, um espírito que faz a opção de ser junto, de estar ao lado, de ser coletivo. Ele não. A ele falta o espírito. É um pobre de espírito. E se coloca numa posição de covardia total. E essa é a palavra que a gente mais repete aqui quando a gente se refere a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Covardia. Bolsonaro é covarde. E esse grupo de seguidores de Bolsonaro vive também é covarde. E aí eu queria falar para vocês o seguinte. Esses, esses são os meus adversários. Esses que vocês viram na tela. Porque do grupo de pessoas que votam em Bolsonaro, e eu tenho viajado muito pelo Brasil, é um grupo heterogêneo, sim. É um grupo que tem manicures, cabeleireiros, serventes de pedreiro, pessoas que têm ali o seu comércio, motoristas de aplicativo, e pessoas que aprenderam, por exemplo, a odiar o PT porque assistiram durante anos e anos tubos de esgoto derramando um monte de dinheiro que acham que votando em Bolsonaro estão combatendo a corrupção que seria o que explica o caos que ele está vivendo hoje em termos econômicos. São pessoas que aprenderam que todo o caos que aconteceu na vida deles ali em 2015, 2016, foi por causa do PT e não por causa de uma política econômica, sim, responsabilidade da presidenta Dilma a partir ali do Joaquim Levy que se juntou a outros fatores que não eram da competência da ex-presidenta Dilma, mas que aconteceram naquele período. As commodities no mundo caíram pela metade do seu preço, o Brasil é um país muito dependente das commodities, o Congresso brasileiro armou várias pautas bombas para desestabilizar completamente o governo, a grande mídia veio com uma campanha enorme pelo impeachment e isso afastou completamente os investimentos, então, sim, tem um erro da política econômica da ex-presidenta Dilma que Dilma é Dilma, Lula é Lula, mas tem um erro, sim, e tem um monte de coisa que, enfim, que veio no entorno, mas que esse pacote inteiro foi vendido para muitas pessoas como, meu amigo, olha só, para você resolver isso tudo, vira anti-PT, então, tem um grupo de pessoas que vota no Bolsonaro e volto a dizer, pessoas que eu vejo muito no interior do Brasil, pessoas que acordam cedo, trabalham o dia inteiro, pessoas que se esforçam, que são pessoas, boas pessoas, humildes mesmo, humildes como essa senhora, humildes como essa senhora, mas elas aprenderam uma história e é a única história que elas têm, é a história na qual elas se baseiam para tomar a sua decisão e quem sou eu para julgar essa decisão que eles estão tomando, agora, esse cara não, esse cara é o bolsonarista que é meu adversário, humildes como essa senhora, e por que que eu tenho, então, tanta vontade de derrubar o bolsonarismo, porque hoje, esse tipo de bolsonarista é um percentual relevante do bolsonarismo, dos eleitores do Bolsonaro, pessoas covardes como esse indivíduo, pessoas desonestas, porque, diz pelo menos, as informações que nos chegam até agora, postada por deputados, deputadas, e por canais também, é que ele, por exemplo, ele, por exemplo, recebeu auxílio emergencial, veja, na tela, o André Janones, o que postou sobre ele, eu não sei se a gente tem o print, mas postou que ele, olha só, está aqui, um post do André Janones, auxílio emergencial, o nome dele ali, 5.250 reais, olha que loucura, provavelmente, ele pegou muito mais dinheiro do auxílio emergencial do que as marmitas que ele estava dando ali, e estava dando com esse interesse eleitoral, esse bolsonarista, covarde, covarde, esse bolsonarista, racista, porque isso é racismo, Vivian, isso é racismo, tratar uma mulher negra que mora na periferia como coisa, porque é assim que ele trata ela, isso é muito racismo, crueldade, um cara, isso aí, cruel, perverso, racista, um cara, é assim, quanta disfarçatez nesse, nesse vídeo, assédio moral, tudo, e o problema, e esse, e essa é a minha maior luta, o problema é que esse tipo de bolsonarista, que hoje é um percentual, sabe-se lá, de quem vota em Bolsonaro, se essa figura, se essa persona, se esse estereótipo representa 30%, 50%, 60%, eu não sei, mas o meu medo é que se Bolsonaro tiver mais tempo, se dermos mais gás ao bolsonarismo, isso possa virar de 30, 50, de 50, 70, de 70, 90, e aí a gente viver, sim, um daqueles períodos, assim, escuros, feios, tristes, da história, como a gente viveu no nazismo, no fascismo, e em tantos outros momentos, porque esse, esse cara aí é o ovo, no caso dele, já chocado e já vivo da serpente do nazismo, esse tipo de pessoa é o que a gente combate com tanta veemência, e aquela senhora é o que a gente se junta, mais do que defender, se junta, porque defender, de certa forma, dá uma ideia de, poxa, a gente acima, mais forte, mais forte? Alguém aqui se acha mais forte que uma senhora como essa? Alguém aqui se acha mais forte do que alguém que acorda 5 horas da manhã, prepara as coisas todas de casa antes de poder sair para o trabalho, sai, trabalha o dia inteiro usando a força física, ela é uma faxineira, o dia inteiro usando a força física, com a idade que tem, parece ter ali mais de 50 anos de idade, volta à noite e ainda tem que arrumar tudo em casa, porque é assim que as mulheres vivem o dia a dia aqui no Brasil, alguém aqui se acha mais forte? Então aqui, a gente não está aqui para defender ela, a gente está aqui para servi-la com o nosso esforço, com a nossa luta, a gente está aqui para se juntar a ela e se juntar a toda essa população brasileira que não consegue aceitar mais a covardia. Eu vou te falar até uma coisa engraçada e eu queria que todos vocês guardassem isso que eu vou falar. se a gente pegar vários exemplos de pessoas como essa senhora que é atacada por esse gesto covarde desse cara que distribui ali a marmita com zero de caridade, se a gente pegar várias pessoas como ela, provavelmente no Brasil inteiro, em lugares diferentes, você vai encontrar algumas que votam em Bolsonaro porque acreditam no mundo sobre o qual eu falava há pouco que foi vendido ao longo dos últimos anos pela grande mídia, etc. Vai encontrar mais que votam em Lula, mas vai encontrar algumas que votam em Bolsonaro, de repente vai encontrar alguém que vota no Ciro, sei lá se vai encontrar alguém que vota na Simone Tebet, mas vai encontrar pessoas que votam enfim, em todos eles. Agora, eu duvido, eu duvido que você vai encontrar alguém como esse rapaz que não vote em Bolsonaro. Eu duvido, veja bem, pode ser que outras pessoas que vivem essa situação difícil, difícil que as pessoas mais pobres no Brasil vivem hoje, como essa senhora. Pode ser que outros, alguns votem em Bolsonaro, outros votem em Ciro, a maioria vota em Lula, que as pesquisas mostram. Agora, eu duvido que vocês encontrem alguém como esse rapaz que não vote em Bolsonaro. E é por isso, é por isso, essa luta que vai ser até, até a última gota de suor, de sangue, de esforço, de energia para derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro precisa ser derrotado para que este tipo de bolsonarista não seja cada vez mais esse tipo de bolsonarista, ele, enfim, tem que ser sim combatido, não combatido matando, etc, não, combatido com todas as armas legais que a gente tem para que, enfim, para que ele não possa, ele não possa ser, o mainstream, aquilo que carrega a nossa sociedade. E esse é o perigo que a gente corre. Esse é o perigo que a gente corre. Então aqui o nosso louvor, vou até usar uma palavra que a religião usa muito, o nosso louvor mesmo, a força dessa senhora e a nossa promessa, o nosso compromisso de lutar até o fim contra adversários como esse rapaz, que é tão covarde, é tão baixo, é tão pequeno, é tão pobre de espírito que ao gravar um vídeo pedindo desculpas, não pediu desculpas para ela. no seu vídeo de desculpas, ele não se desculpa com ela, mostrando de uma maneira absolutamente inequívoca e clara e escancarada que é o covarde típico que representa esse bolsonarismo contra o qual a gente tanto luta. Mas eles não vencerão. ela, ela e essa força e essa esperança que brotam de pessoas como ela serão os grandes vitoriosos no dia 2 de outubro. Podem ter certeza.